Alguns profissionais de saúde da cidade de Teoflotone mudaram o local de trabalho no último sábado. Eles atenderam a população em uma praça do bairro São Jacinto. O objetivo foi facilitar o acesso de pacientes a tratamentos de saúde gratuitos. Isso é muito bom, né? Trata-se do Saúde na Praça. Nossa equipe acompanhou. A reportagem está aqui. Os atendimentos foram realizados na praça do bairro São Jacinto, em Teoflotone. Profissionais e estagiários de enfermagem se revezam para verificar a saúde dos pacientes. É a chamada busca ativa, como explica este enfermeiro. Nós estamos aqui fazendo uma ação extramuro da unidade PSF Gabriel Lancame, em conjunto com a coordenação da atenção básica. Também fazendo orientação sobre imunização, que de forma oportuna está sendo disponibilizado a vacina da gripe para toda a população, a partir de seis meses de idade. Então, a gente está oferecendo e falando que está disponível para toda a população e a vacina da covid-bivalente para pessoas acima de 18 anos. Então, a gente está oportunizando esse momento para estar fazendo essa ação de saúde pública coletiva aqui na Praça do São Jacinto. Entre as ações realizadas, os agentes de saúde aferem a pressão arterial, fazem teste de glicemia e passam orientações sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A equipe de saúde da família Gabriel Lancame atende parte da população do bairro Matinha e parte do bairro São Jacinto. O simples fato de que os profissionais da saúde rotineiramente saiam da unidade que fica a 150 metros aqui da Praça do bairro São Jacinto, é o suficiente para descobrir pessoas que estão com alguma doença e que deveriam frequentar a unidade com mais regularidade. A gente sempre encontra alguém que não vacinou, que está em momento oportuno de vacinar. A gente também encontra casos novos de hipertensão e diabetes, que através dessa medida, ou assim de forma espontânea, pode acontecer de aparecer casos novos, além de ser só controle. Então, é o momento também de iniciar um tratamento, caso seja identificado. E isso é muito comum de acontecer. Essa moradora foi até a praça e aproveitou para saber como está a saúde dela. A dona de casa ficou satisfeita em saber que está tudo em ordem. Passando aqui, eu vi e falei, nossa, que maravilha. Deixa eu ir lá, logo tirar a minha pressão, né, e a glicose, graças a Deus. Tem problema de pressão? Não, não tem. Só que agora eu tenho de ficar, né, chegando aos 60 anos, tenho de ficar sempre observando, né, tenho de ficar monitorando isso, porque a idade chegou, né. Além dos testes rápidos, também é verificado se as pessoas estão com o cartão de vacina em dia. De acordo com o enfermeiro, tudo de forma carinhosa. Como é uma forma receptiva e de estar buscando o paciente praticamente no laço, então ele se sente acolhido, né. E de certa forma, a gente está aqui mostrando o nosso trabalho no dia a dia. Saúde na praça, né, isso é a sensibilidade. Saúde na praça, né, isso é a sensibilidade.